Oi gente, tudo bem com vocês? Receita delícia de hoje, zero carboidrato pra substituir o café da manhã, receita rápida de fazer e muito barata também. Café da manhã low carb, pra quem faz a dieta low carb e pra quem tem diabetes. Fica uma delícia, gente, e pode comer sem culpa, não engorda e não altera a glicemia. Então acompanha comigo a receita que eu tenho certeza que você vai gostar. Pra essa receita nós vamos precisar de uma colher de sopa de manteiga derretida e eu vou adicionar duas colheres de sopa de água e vou mexer um pouco. A manteiga, se você não tiver, pode substituir por azeite ou óleo de coco. Em seguida eu vou colocar um ovo, uma colher de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de farinha de linhaça e uma pitadinha de sal. E vou mexer muito bem pra essa massa ficar bem lisinha. Você conhece o e-book com 500 receitas low carb pra quem quer emagrecer e pra quem tem diabetes? Um e-book completo com receitas pro café da manhã, almoço, lanche, jantar e sobremesa. Pra mais informações eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Muito bem, eu já mexi essa massinha, ela já ficou bem lisinha. Agora por último eu vou colocar uma colher de chá de fermento químico, aquele fermento pra bolo. E vou mexer levemente só pra misturar esse fermento na massa. Pronto, agora eu vou só ajeitar aqui a minha massa no refratário, pra ela ficar bem retinha. E vou levar ao micro-ondas por um minuto e meio. Aí você faz o teste do palitinho pra ver se já tá bom, tá? Prontinho, eu deixei um minuto e meio no micro-ondas, fiz o teste do palito e meu pãozinho já tá pronto. Eu vou desenformar e vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica. E olha esse pãozinho como fica, a fofura desse pãozinho. Aqui ele já tá pronto, poderia comer assim, passar uma manteiga e já comer assim. Mas eu vou passar a manteiga pra levar ele pra tostar um pouquinho, que fica muito, mas muito mais gostoso. Eu peguei aqui uma frigideira, você pode usar também, fazer também na sanduicheira. E vou colocar os pães aqui, fogo bem baixinho. Vou deixar mais ou menos 2 minutos de cada lado. E tá pronto, uma ótima substituição pro café da manhã, pro lanche da tarde também. Aí você escolhe se você vai comer de manhã, de tarde. Não tem problema, não engorda, não altera a glicemia, zero carboidrato. Gente, fica uma delícia esse pãozinho. Só façam aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou passar ainda mais, pra ficar mais delícia ainda, requeijão nesse pãozinho. Esse requeijão é caseiro, tem receita aqui no canal. Se você quiser aprender como fazer, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Olha, que delícia que fica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você já gostou dessa receita, já deixa pra mim aí um joinha. Já se inscreve no canal, pra você não perder mais nenhuma receita como essa. Porque toda semana eu trago receitas aqui no canal, low carb, de baixo carboidrato, pra quem faz a dieta low carb e pra quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.